Olá crianças, bom dia! Eu voltei nesse mês de maio para conversar com vocês hoje no dia 3 sobre os santos do dia. Isso mesmo, os santos do dia. Hoje a nossa igreja celebra dois santos, São Filipe e São Tiago Menor. Eles eram apóstolos de Jesus e eles são muito importantes, sabe por quê? Porque eles são considerados um dos fundamentos da nossa igreja, porque eles espalharam os ensinamentos de Jesus para muitos lugares, fizeram que Jesus ficasse muito conhecido. São Filipe, ele nasceu em Bethsaida e ele estava presente em muitos milagres de Jesus. É, ele andava com Jesus na época que Jesus vivia aqui, aqui na Terra. Ele estava presente na Santa Ceia, na multiplicação dos pães em Pentecostes e ele acabou falecendo crucificado, ele foi crucificado igual Jesus, por defendê-lo. E São Tiago Menor, ele era parente de Jesus. Ele nasceu em Canã, ele era filho de Alfeu, que era parente de Jesus. Ele foi o primeiro bispo de Jerusalém. Ele acolheu São Paulo, como São Paulo andava também, espalhando a Boa Nova de Jesus para todos os lugares. Ele foi muito importante e acabou sendo apedrejado. Tantos dos dois morreram por seguir Jesus, foram martirizados. Olha só, então vamos seguir o exemplo dos dois? A gente levar Jesus para todos os lugares que nós fomos. Na escola, na catequese, quando a gente brinca com um amigo que não conhece Jesus, a gente deve falar dele sim, em todos os lugares que a gente for. Porque Jesus quer que nós sejamos evangelizadores, assim como São Filipe e São Tiago Menor. Eu vou ficando por aqui e guarde isso na cabecinha de vocês. Vamos falar de Jesus da Boa Nova para todo mundo que a gente conhece. Porque vale a pena, né crianças, ter Jesus, ó, no nosso coração. Um beijo, fiquem com Deus. São Filipe e São Tiago Menor, rogai por nós. Tchau!